Já são 50 anos dedicados à arte de fazer a cabeça dos clientes. A empresária e cabeleireira Nilton Murcelli é conhecida pelas perucas de cabelo natural que produz e vende no próprio salão. Uma personagem que é a cara de São Paulo. Em plena atividade, aos 75 anos, Dona Nilta comanda o salão e a perucaria que levam o nome dela na Rua Augusta, região dos jardins. O ponto hoje é referência para famosos e pessoas que buscam mudar o visual. Tem peruca para todos os gostos. Todas são de cabelo natural e confeccionadas artesanalmente na oficina do próprio salão. Dona Nilta descobriu que seria cabeleireira quando era criança. Minha mãe era professora de corte e costura e não tinha nada a ver, né? Mas ela fazia aquelas bonecas, vestidinho para as bonecas e punha cabelo de linha. E eu ia e cortava. Ela veio de Monte Belo, sul de Minas, para São Paulo com 17 anos. Começou a trabalhar em casa na Vila Medeiros, zona norte da capital, atendendo amigas e vizinhas. Eu não tinha secador, né? E rolava bob nas clientes e elas iam para casa dormir de bob e no dia seguinte vinha pentear. Era um sacrifício. Mas elas gostavam tanto do meu trabalho que elas curtiam esse sacrifício. No fim dos anos 70, Dona Nilta viajou o Brasil inteiro ensinando a trança de raiz a profissionais do ramo. O penteado que aprendeu num curso na França. Nos anos 90, abriu o salão onde está até hoje. A localização a ajudou a se tornar queridinha também de celebridades. Muitas já passaram por aqui. A peruca mais cara, já vendida por cerca de 9 mil reais, foi usada por Xuxa. Mas deixas longas, loiras e naturais têm mais valor nesse ramo. Esta sala é reservada a clientes que passam por tratamento de quimioterapia. Há pouco mais de 10 anos, Dona Nilta viu a necessidade de criar um espaço exclusivo para o atendimento deste público, que hoje é responsável por 40% das vendas de perucas do salão. Ela diz que as clientes chegam, na maioria das vezes, deprimidas e depois de algumas horas de embelezamento, saem renovadas. Eu acho muito bacana mesmo, viu? Você mudar, poder mudar o visual. Val viveu essa transformação. Ela teve que raspar o cabelo por motivo religioso. Procurou ajuda da cabeleireira para reaver a autoestima. Hoje tem cabelo de estrela. O pessoal brinca, virou uma barba por causa do cabelo loiro. E mesmo quando eu tinha o cabelo comprido, eu não conseguia chegar nesse tom de loiro. E é o que a gente vê na TV, o pessoal com o cabelo cheio de volume. Aí você fala, como é que esse pessoal tem esse cabelo com volume? Não, é o aplique, né? Ao completar 50 anos de carreira, Dona Nilta se sente realizada. A gente também dá emprego para várias pessoas que precisam. Eu já ensinei muita gente. É muito agradável. Eu amo o meu trabalho. Pretendo trabalhar até... Enquanto eu parar de pé.